A tradição tem peso, Portimonense continua a não ganhar no Restelo. Manolo Belo fez a reportagem. E mais uma vez o Belenenses a vencer só por 1 a 0 no Restelo. No entanto, diz-se que grão a grão se ganham pontos. Na primeira parte o Belenenses dominou, esteve praticamente sempre no meio campo do Portimonense e aos 7 minutos, como vimos, o primeiro lance de perigo para a baliza Algarvia a guarda de Figueiredo, ex-jogador do Belenenses. O Belenenses, como dissemos, dominava e era mais criativo. Um Belenenses que já contava com José Mário, sempre muito acarinhado pelo pouco público do Belenenses. José Mário, com o número 5, teve também a oportunidade de retribuir todo esse carinho. E é que, aos 33 minutos de jogo, como veremos, o brasileiro faria o 1 a 0. Assim, um passe de Macaé para José Mário e 1 a 0. O Belenenses sempre no meio campo contrário, 5 minutos depois, Chiquinho remata para esta defesa de Figueiredo. O Belenenses desperdiçaria ainda mais duas oportunidades. Na primeira parte, 1 a 0. E o Portimonense, praticamente sem ter chegado à baliza do seu adversário. Portimonense que teria de ser, e foi, diferente na segunda parte. Os jogadores do Portimonense foram seguramente insuflados de vontade, a vontade que caracteriza o técnico quínito. O Portimonense apareceu, pois, mais no ataque e o Belenenses descia um pouco de rendimento. Na sequência desta falta de José António sobre Demirev, Getov obriga Mikhailov a esta defesa. E, minutos depois, o empate esteve à vista. José António desvia a bola com o braço. Assim. A falta a ser marcada por Getov, de novo, mas desta vez leva a bola à trave. Vejamos. No último quarto de hora, os algarvios criaram muito perigo. E é aqui José António que, com a sua categoria, salva a situação. E, de seguida, veremos um lance duvidoso. Um lance de ataque do Belenenses. E a bola chega a Chico Faria, que entrara para o lugar de Jorge Silva. E parece-se que Chico Faria é carregado em falta. No entanto, o árbitro Manuel Nogueira considerou que não. Resultado final 1 a 0, mas o empate não seria de todo injusto. Cumpriu Manuel Nogueira o hábito do Porto, apesar do mau estado do terreno, que, logicamente, também dificulta a missão do juiz da partida. Obrigado. Obrigado.